Fala galera, hoje no resumindo filmes nós vamos acompanhar uma luta entre dois monstros jurássicos que irão destruir tudo pelo seu caminho, enquanto turistas desavisados se envolvem no meio dessas colossais batalhas pelas florestas. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos em uma ilha no meio do oceano durante uma noite chuvosa, logo um navio chega e vários funcionários descem diversos containers do porto, um empregado vem com um guarda-chuva e leva o Sr. Chen para um jipe que segue para o interior da floresta onde está um canteiro de obras. No local o homem acompanha a construção de diversas estruturas e escavações onde foram encontrados vários fósseis de grandes animais pré-históricos, enquanto olha as descobertas uma mulher lhe entrega um capacete de segurança, o encarregado fala que por causa dos ossos o processo de construção está atrasando e mais a frente ele mostra ao chefe um solo que por ser muito duro para escavar estalaram giramentos por toda a área e agora pedem a autorização do dono da companhia para acionar os explosivos, Chen então liga para o Sr. Chen, sim os dois tem um nome bem parecido. O homem explica a situação acrescentando que o pagamento do projeto deveria ser feito rapidamente, um empresário diz que aquilo tudo era bobagem e que ele receberia o pagamento assim que terminasse, desligando em seguida sem ter decidido ao. Um funcionário então entrega o detonador e o diretor após se refletir sobre aquilo aperta o botão explodindo todo o terreno, depois se aproximando de um buraco que surgiu é encontrada uma estranha formação e os dois funcionários são ordenados para averiguar o que era aquilo e ao tocar no que seria apenas mais um fóssil o objeto se mexe e rasteja para dentro do buraco, deixando todos apavorados. Logo uma enorme serpente aparece fazendo todos os empregados fugirem, enquanto são atingidos pela grande cauda do réptil jogando todos para o ar como se fossem bonecos. O diretor fica apavorado até que uma enorme máquina é jogada em direção a ele, quase o atingindo enquanto vários empregados buscam por um abrigo. De repente no meio da confusão uma enorme pata pisa em alguns homens revelando ser um enorme monstro caminhando e ficando frente a frente com a serpente solta um rugido mostrando a fileira enfiada de dentes que faz com que a Pythony invista em um feroz ataque dando início ao embate. Vemos agora vários flashes onde o senhor Tian, dono da companhia de mesmo nome, fala da construção do maior parque de ecologia pré-histórica do mundo em uma nova ilha surgida no mar da China onde encontraram vários fósseis da era Cretácea, o que intriga cientistas do mundo todo que pesquisam extintas criaturas colossais. Passamos agora para uma noite de raios onde um garoto assustado percebendo alguém se aproximando no escuro, se levanta jogando lençol em alguma coisa, coloca rapidamente um suporte ortopédico na perna e sai correndo com dificuldade pela casa enquanto é perseguido, ele esbarra em alguns pneus e a luz acende. Então sua mãe avaliando a reabilitação e reação do garoto pega uma prancheta e diz que ao ver todas as limitações e perigos que o garoto poderia sofrer por causa da lesão em sua perna decide cancelar um plano de viagem, deixando Shao Hai indignado, mas Shao Nan insiste na sua segurança e na sua incapacidade, deixando o menino triste por ainda ser tratado como uma criança aleijada. Agora no seu quarto ele dorme assistindo TV, até que sua mãe coloca na cabeceira da cama dois ingressos para o paraíso da ilha deserta. Dias depois já na ilha vemos turistas fazendo um tour de ônibus, enquanto um guia turístico comenta sobre as paisagens e as florestas que remontam ao mundo de milhões de anos atrás. A mãe de Hai coloca uma pulseira no filho que prendemos pelo braço para evitar que ela se afaste dele e ele aborrecido questiona se é um cachorro. Na mata vemos um cadáver escondido que é misteriosamente puxado, enquanto diversos pássaros esbarram nos vidros da janela do transporte fugindo de alguma coisa. O guia tenta explicar aquilo e o garoto avisa do lado de fora a cauda de uma imensa serpente e tenta explicar para sua mãe o que viu. Logo o motorista do ônibus vê algumas pedras vindo em sua direção e faz uma manobra arriscada, desviando das pedras porém batendo diretamente em uma árvore. Após o acidente Nan verifica se não ocorreu nada com seu filho e os passageiros então saem do transporte. Do lado de fora a mãe do menino observa ao redor, enquanto Shan e Yan tomam uma cerveja sem álcool. Tian se aproxima de Bai, um investidor de sua empresa, e lhe explica o valor de explorar aquele lugar, enquanto Xia verifica uma marca de gás na rocha que quase as atingiu. No ônibus, Hai retira a corrente que o segurava no banco, e saindo pergunta para Bai onde fica o banheiro e ele o leva para a floresta, os dois vão até um riacho e começam a tirar a água do joelho, quando de repente o homem é atacado no rosto por um tentáculo que puxa ele para o interior da floresta, deixando o menino sozinho no lugar. Enquanto isso o professor encontra uma substância verde na rocha e após ouvir um rugido forte dentro da mata sai para alertar os passageiros e antes que tenham qualquer reação um homem é puxado por um membro alongado, que segundos depois pega mais uma vítima, fazendo com que todos corram desesperados para dentro do ônibus, enquanto mais uma vítima é puxada. Shan se apressando para entrar empurra Xia e fecha a porta, mas é impedido por Nan que entra a salvo com o velho. A mulher não vê seu filho no veículo e em seguida é quase atingida por um ataque, sendo salva pelo senhor. A criatura no lado de fora se move e Shan se levanta para ver pelo vidro o que seria aquilo. Quando surge o pré-histórico Beigo Zebufo, a criatura acaba sendo reconhecida pelo professor que pede para que todos fiquem parados, porém um pedaço de algodão faz o guia espirrar e se mover o que deixa o monstro furioso. Na floresta outro sapo gigante tenta atacar o garoto com sua língua, porém falha e começa a perseguir. Hai cai em um rio e se esconde ficando submerso, mas não consegue segurar a respiração e reaparece iniciando uma nova perseguição. E quando o animal erra o alvo novamente, o menino se esconde em um tronco de árvore que é empurrado ladeira abaixo pelo monstro. No ônibus uma imensa cauda envolve o veículo e o levanta do chão, as portas se abrem e uma mulher cai pela abertura, ficando pendurada pela mão de Yan que também é segurada por Nan, porém a moça escorrega e cai. E a imensa Python mostra sua cabeça e antes que pudesse atacar ouve o rugido de um dinossauro à distância e vai embora, soltando o ônibus que cai em queda livre, deixando todos os passageiros muito feridos. Nan começa a ter uma lembrança de seu filho no meio do fogo e é despertada por Yan que a leva para fora, enquanto todos tentam se levantar e se recuperar do que aconteceu. Um conflito começa a se instalar contra Xian que não sabendo dos riscos levou todas aquelas pessoas para a ilha, sem receber antes respostas da equipe de construção do parque, trazendo aquela tragédia para todos. Xia percebe com seu equipamento a aproximação de mais um monstro e todos se escondem atrás do veículo capotado, até que uma fileira de dentes aparecem acima de suas cabeças revelando ser um imenso dinossauro. Voltamos ao garoto que devido a queda acabou em uma caverna com cogumelos gigantes, onde encontra grandes ovos e ao ouvir algo se aproximando se esconde atrás deles. Logo um réptil pré-histórico se aproxima e começa a quebrar os ovos se alimentando do que está em seu interior. O menino percebe que está em perigo e rasteja para longe dali, mas seu relógio começa a emitir um som sendo ouvido pelo dinossauro que persegue o garoto porém escorrega em um ataque e o perde de vista. Dentro de uma das cascas quebradas vemos o jovem escondido e quando é descoberto pelo dinossauro, a Python aparece e o engole vivo. A serpente fêmea começa a olhar o seu ninho destruído e percebe que perdeu todos os seus filhotes. Hai então sai da casca onde estava escondido e com um olhar atento da cobra apenas espera ser devorado, porém a monstruosa mãe confunde o garoto com o filhote que sobreviveu, não o atacando. Logo ela vê uma cobinha sobrevivente mas que também acaba morrendo em seguida. Aproveitando da sua sorte, Hai sai rapidamente dali. Passamos aos passageiros que por obra do destino não são atacados. Xien então se levanta e lembrando da torre de Sinal que foi construída na ilha pede que todos o sigam para buscar socorro, mas Nan implora que antes possam procurar seu filho, porém o homem responde que não há como sacrificar tantas vidas por apenas uma e todos concordam. Logo em seguida ele se aproxima de seu empregado e ainda ambicioso pela exploração do lugar pede que ele continue filmando e tirando fotos, lhe prometendo muito dinheiro quando voltassem. Com a decisão do grupo, Nan parte sozinha em busca de seu filho, sendo seguida por Ian, que resolve ajudá-la por haver salvo sua vida anteriormente. Ela reluta inicialmente, mas logo cede e conta que mesmo sem sinal poderia ver a localização de seu filho através do relógio, se ele estivesse num raio de 5km. Pouco depois, Xia e Alei aparecem e após se apresentarem, se juntam a uma dupla, querendo se aproveitar da exploração para o projeto de suas pesquisas. Passamos para Hai que no meio da mata encontra carcaças de alguns animais e mais à frente é agarrado na perna por um cipó e quase é atingido por um grande espinho que o menino percebe vir de uma criatura logo à frente. A estranha espécie se prepara para atacar novamente, mas é impedida pela gigante cobra que leva a criatura para longe. Instantes depois ela retorna só que agora com um grande espinho cravado em seu corpo. O menino se afasta por um momento e retorna com um cipó, pedindo permissão para o imenso réptil, amarra ele num espinho que quando puxado pela cobra acaba se desprendendo deixando apenas a marca da ferida. Ela então vai embora e o menino pega algumas frutas que caíram no chão. Voltamos aos turistas que descobrem que a torre foi destruída e que não há esperanças de um resgate. Quando surge em meio a névoa o rei dos grandes dinossauros da ilha, Xien pede que grave a cena, recebendo em seguida um golpe fatal da forte cauda do animal. Na floresta o grupo de Nan continua as buscas e ao cair da noite descobrem restos de animais mortos, e Yann percebe um tirano obdela-rex, uma espécie de sang-suga nas costas da mulher, que é retirada usando o fogo de um skate. O motorista vendo as marcas de queimaduras nas costas da moça pergunta como ela conseguiu as marcas e Nan tem um flashback da noite em que encontrou seu filho no meio de uma casa pegando fogo, com suas pernas machucadas. O grupo então percebe uma movimentação na mata e apaga o fogo, recebendo a visita de um Indominus Rex, que por sorte não percebe a mulher escondida na grama. No dia seguinte, eles encontram a enorme casca da troca de pele da Python e o professor deduz que o animal esteja se preparando para alguma coisa. Passamos para o garoto que encontra um dinossauro se alimentando de um bezo bufo e ao tentar se afastar silenciosamente quebra um galho, e antes da criatura o avistar sua mãe o puxa para um esconderijo, fazendo o menino chorar com o reencontro. Todos então resolvem se afastar devagar do local, contudo o animal começa a se mover, forçando o retorno para o esconderijo. Ele se aproxima e não vendo ninguém, vira seu traseiro e descarrega exatamente onde Shia está. Imaginando agora estarem seguros, são surpreendidos pelo dinossauro, que quase devora a mãe e o filho, fazendo o grupo correr por suas vidas em meio às dentadas ferozes do Rex. Eles então se espalham, mas metade do grupo é atingido pela cauda do animal. Perseguindo agora o menino e a mulher, o monstro acaba se enroscando entre duas rochas. Nan corre com seu filho que cai no chão, mas aproveitando a imobilidade de seu perseguidor, o rex arruma rapidamente o suporte da perna do garoto, quando de repente um novo dominos rex surge entre as árvores. A dupla corre, mas são encurralados pelos dois gigantes que iniciando um ataque são impedidos por um golpe certeiro da Python, que mostra estar pronta para defender seu suposto filhote. Os dois então saem dali, os dinossauros investem novamente e a cobra consegue impedir apenas um, fazendo o outro sair do encalço de Nan e Rai, porém antes de alcançá-los a serpente se enrola no rex e o joga para longe. A batalha entre os titãs continua, enquanto o grupo foge para longe, com um olhar de preocupação do garoto, vendo a imensa serpente sendo atacada de todos os lados. Mais à frente eles param em uma rocha avistando de longe um grande vulcão ativo. Nan ajuda seu filho a arrumar o suporte da perna e ele pergunta se ela tinha medo e sua mãe responde que sim, pois o maior medo dela era perdê-lo, levando os dois a chorarem. Shiaki ficou perto do lago percebe que a água está muito quente e a Lei diz que é pelas mudanças rápidas de temperaturas na ilha, fazendo o professor concluir que isso também faz com que muitas criaturas pré-históricas da ilha comecem a despertar. Percebendo o perigo, o grupo sai dali e chega no canteiro de obras, descobrindo também que a torre de sinal está destruída, porém Shi'a dá esperanças que se o núcleo da estação não estiver quebrado ele poderá usar o seu dispositivo para conectá-los com o mundo externo. Eles se aproximam de um enorme fóssil e o velho diz ser de outra Python que provavelmente governou aquele território tempos atrás e acabou morrendo de causas naturais. A Lei analisando o solo diz que sua composição não é a mesma do terreno das regiões mais abaixo na montanha e o professor reconhecendo aquilo revela que aquele lugar era um solo de rochas vulcânicas, diferente da outra parte da ilha. Com essas evidências o senhor deduz que a ilha era separada tempos atrás, com a serpente e o grande dinossauro dominando seus respectivos territórios, mas com o movimento das placas as ilhas se chocaram tornando-se uma só, fazendo com que os dois imperadores buscando a posição de domínio da ilha começassem a batalhar por gerações. Ele conclui dizendo que o despertar de novos répteis pré-históricos está fazendo a ecologia do lugar se alterar bastante. O garoto preocupado pergunta se a serpente ainda está viva e Shia responde que de acordo com a casca que viram há pouco ela estará trocando de pele novamente, tornando o lugar ainda mais perigoso com o combate que acontecerá em breve. Hai se afasta um pouco e perto de um esqueleto encontra a câmera que foi perdida e vendo a gravação do ataque, Shia aparece e todos ali ouvem os gritos do menino. Ao se aproximarem eles veem Hai ser ameaçado pelo homem com um objeto cortante em seu pescoço, alegando que eles não poderiam sair dali pois arruinaria todo o esforço que ele colocou naquilo. De repente um imenso Indominus Rex aparece e com a distração libertam Hai e rapidamente vão para um carro enquanto o homem é esmagado pela pata do monstro. No veículo Ian faz uma ligação direta e no último segundo o carro da partida, saindo de ré e desviando com destreza de vários pedaços de rochas jogados pelo Titã, que no trajeto reaparece ao lado deles, fazendo o veículo derrapar causando uma batida em uma pedra. Um animal investe um último ataque contra eles, porém a Python entra no campo e a batalha de gigantes tem início, começando com uma poderosa mordida na mandíbula de ambos os lados, quebrando por fim alguns dentes do Rex, que logo é derrubado no chão. A serpente continua suas investidas enrolando o monstro e o jogando para longe, porém o dinossauro levanta, desvia de um ataque e crava os dentes do corpo da Python, segurando-a firmemente. Xia percebe que ela não vencerá se eles não a ajudassem, então Nan tem a ideia de usar as dinamites que estão ali e com a ajuda de Ale coloca tudo no carro. Ela se oferece para ser um motorista e dirige o jipe em direção a perna do animal, que é revelado ser seu ponto mais fraco pela questão de equilíbrio. Antes de atingir o alvo, a mãe do garoto pula do carro, que capota nos pés do monstro. O velho tenta procurar o detonador das bombas em uma caixa, mas não tem sucesso. Fazendo Ian criar uma tocha para jogar na gasolina que começa a escorrer do veículo. Ale, percebendo que ele não conseguia fazer aquilo devido a seu ferimento, pega a tocha de suas mãos e sai correndo, mas é atingida no caminho por uma rocha e cai no chão. O garoto, percebendo não ter outra alternativa, corre para executar a tarefa, mas cai ao chão deixando sair o suporte da perna, porém não desistindo da sua missão, rasteja lembrando da coragem de sua mãe quando o resgatou no meio do fogo. Ele levanta cambaleando, mas logo corre pegando a tocha no chão e rapidamente joga ela nos explosivos, fazendo o menino ser jogado para trás, enquanto o rei dos dinossauros é finalizado com um abraço apertado e uma mordida que desloca seu pescoço. A mãe de Hai se aproxima do seu filho e percebe que ele está sem vida, então começa os primeiros socorros, porém não obtém sucesso. A serpente, mostrando ter sido abalada com aquilo também, se aproxima, abre sua boca rugindo e uma grande massa de ar da folha igual os pulmões do garoto, que desperta milagrosamente e é abraçado por sua mãe que chora. A imensa Python parece estar igualmente feliz, preguiando sua cabeça para os céus. Muitos dias depois, Hai acorda em sua cama, enquanto o programa diz ao fundo que muitos países proibiram estritamente visitar a ilha, para não perturbar a vida das criaturas. Logo, o noticiário acaba e começa o programa de Alei e Xia falando sobre o ocorrido e sobre outras criaturas que mereciam também ser registradas para a história, comentando também sobre o lançamento de um livro. No quarto, o menino sai para sua escola, enquanto passamos por um pôster de um suposto filme protagonizado por Zan Yan e na mesa uma miniatura da grandiosa Python. Na cena pós-créditos, vemos Alei e Xia usando um equipamento para detectar mais uma criatura na ilha, que logo surge com imensos tentáculos, acabando assim o filme. Fala galera, e se uma ilha dessa surgisse perto do litoral brasileiro, com uma imensa cobra guardando o lugar? Você gostaria de fazer um tour pela ilha? Me contem nos comentários. E se você encontrasse uma coleção de livros secretos e ao mexer nela libertasse vários monstros na sua cidade, que querem destruir tudo pela sua frente, o que você faria? Quer saber como Zack vai consertar esse pandemônio? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!